E aí, senhores e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o Sr. Pedro e o pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, mais um episódio aqui na nossa série Sorte no PVP, eu tô aqui com a Bibi Oi, gente, quem é? E galera, seguinte, mano, hoje aqui é uma espada muito, muito, muito legal, que é uma espada do Troll, assim, aquele meme lá, né, o Troll Olha isso, olha o tamanho disso aqui Meu Deus do céu, velho, olha o tamanho da espada, galera, assim, olha a espada do Troll, olha aqui, espada, Troll, Troll Sword Bom, basicamente, pra quem não sabe como que funciona essa série, basicamente, basicamente, todo episódio a gente vai ter uma espada diferente pra tirar um PVP no final E também a gente tem um pack de Luck Block pra vir os itens aí que a gente vai, né, nos, tipo, favorecer uma ajuda durante o nosso PVP, beleza? Aí, Bibi, tá preparada? Sim! Então, galera, deixa o like no vídeo pra que a série continue, vamos que vamos estourar esse vídeo de like E, mano, Bibi, quem será que vai ter sorte no PVP hoje? Hoje vai ser eu, Pedro, você sempre ganha, mas hoje vai ser Não, 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 e galera, não pode usar a luck, beleza? Porque a luck ferra a visão do adversário, isso é muito, muito chato, beleza, Bibi? Sim! Então tá, vamos aqui, vamos, galera, eu já volto com vocês e vamos aqui, vamos! Beleza, galera, estamos preparados aqui pra abrir os nossos luck blocks, Bibi, vamos aqui, vamos? Sim! Tá, deixa eu tirar meu game mode de Creativos e vai, 3, 2, 1 e vamos abrir, Bibi! Vamos! Nossa, já comecei com slime Meu Deus, já deu spawn point na sua ilha e tudo mais Já Olha, um ovo de egg wars, caraca! Sério? Ai, diamante, boa! Boa, senhor Pedro, boa, senhor Pedro, vai, moleque Poção! Mas não é poção Nossa, que sorte! Olha, é o meu peixinho, senhor Pedro! Ah! Calma Nossa, velho! Mano, Bibi... Nossa, vem esse bagulho Mano, vem um bicho muito estranho aqui Diamante, por favor! Não, vai explodir! Diamante, por favor! Diamante! Oh yeah! O que? Explodiu o meu bagulho Sério? Cego Ah, não! Não, de novo! Boom! Calma, calma, calma Não, velho, o que aconteceu comigo? Tá sem sorte, Pedro? Olha, Bibi... Tipo, mano, de diamante eu tenho bastante Nossa, senhor! Deu! Nossa, tá foda aí, viu? Eu peguei... Eu peguei diamante, só que o bagulho explodiu Sério? Aham Mano, eu tô até com uma sorte da hora Não queria falar, não Sério? Sim Ai, meu Deus Calma Opa, deixa eu equipar esses itenzinhos aqui Caso venha uma explosão, né, galera? A gente tem uma armadura, né? Sim Calma aí Sai daqui, ó Seu zumbi... Mano, esse zumbi gigante, ele é meio estranho, né? Sim Tipo, ele é todo torto O que você tá fazendo aí? Tô refazendo meu chão porque foi destruído e agora meus pombões estão bugados Uau! Bibi, eu vou ganhar essa aqui Jamais Diamante! Ah, o diamante foi lá em cima Como eu pegou o diamante? Olha, Bibi, Bibi! Que? Eu, criancinha Ai, Bibi, eu também tenho o bebê senhor Pedro Calma aí, deixa eu pegar aqui uns blocos de cobestone Calma aí Ok, peguei Eu vou subir aqui em cima, cara Porque, mano Eu não vou deixar diamante pra trás, né? Mano, Bibi, como podia ter como pegar diamante, né? Nossa, sim Caraca, boa Tô cheio de diamante O nego vai abrir diamante Aqui em cima mesmo Fica, que nego é louco Calma aí Caraca, mano Os meus itens tinham ido pro void E logo depois eu caí sem querer E consegui pegar ele de volta Sério? Sim Olha, então você é tipo a bichona Sim, sim Caraca Diamante! Vai, vai Diamante, 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 diamante Ah, não Ah, não Vai explodir Boom Fala, Bibi Beleza Tá querendo peitar Deixa eu vir aqui Mano, vou comer essa carne crua Porque eu sou vida louca, galera Comi a carne crua Meu Deus Boa? Sim Olha, que nojo Mano, TNT de novo Caraca, Bibi Dá osso, né? Se mata Já deu perceber que dá osso Vai Vou até apertar F1, vai TNT, corre Sai Tô vivo Tá vivo? Tô abrindo o like bloco no teto Sai, sai, Bibi Difficulto zero Ai, ai, tá não Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai Tá, pera Por favor Vamos, vamos, vamos Mano, quantos like bloco você tem ainda? 19 Eu tenho 24 O meu número favorito Sério? Sério 24 Eu sei disso, Pedro Ai Calma aí, deixa eu vir aqui Nossa, tem um pack 13 de diamante Caraca, eu tô ferrada, Pedro Mano, eu tô tipo muito rico de diamante Eu não tô brincando Mais diamante, velho Nossa Isso aqui vai me ajudar muito Assim você me mata Calma aí, deixa eu vir aqui Nossa Nossa Você tá muito cantor, Pedro Eu sei Eu aprendi com você Sério? Eu vejo seu canal de cover lá Sério? Uhum Não gosto, não gosto muito, sabe? Vai estar na descrição Não, galera O dela é o principal Aí você procura de cover Porque eu tenho preguiça Sério? Uhum Nossa, Pedro Mas eu achei que você fosse É verdade que você cantou uma música Pensando em mim? Aquela lá do Sim, sim Eu falei pra você, né? Ah, sim Você me mandou no WhatsApp lá Eu mandei Eu falei É que é assim, galera Eu gravei um cover Tipo, muito Tipo, muito fofes, tá ligado? E eu falei Pedro, eu fiz em homenagem a você Aí ele Ah, que lindo Mano, eu tenho que abrir Nossa, veio mais o Lucky Block Mais a nossa dourada E eu vou gravar uma música Em homenagem ao Pedro também Qual? Chuta É Let me love you Aham Let me love you Calma aí Mano, meu spawn point bugou Que droga Calma, meu spawn point Tem mais cinco Lucky Block Boa, Pedro Calma aí Nossa, velho Eu tô bom até Eu tô bom também Tô feliz com o resultado Sério? Mais diamante Meu Deus O cara tá tipo rico de diamante Galera, meu Caraca, é a terceira vez que vem um bob, velho Mano, Bibi Já abri todas as minhas Lucky Blocks Vai, diamante Por favor, diamante 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 Droga Já abriu todas as minhas Lucky Blocks? Hein? Sai daqui, Pedro Sai, Pedro Eu não vou usar não, relaxa Eu não sou desonesto Beleza, Bibi Eu não sou tipo ladrão Assim, tá igual a você Que nem você? Não, não Que nem você mesmo Tá, é o seguinte Falta quantos Lucky Blocks você abri? Acabei já Então, beleza Galera, é o seguinte A gente vai se equipar aqui então pra gente tirar nosso PVP E eu já volto com vocês Fui Beleza, galera Eu e a Bibi estamos preparados aqui Bibi, pega essa espada do troll aí E bora, mano Vem, me segue Mano, olha o tamanho dessa espada, Pedro Mano, ela é muito, muito, muito grande Vai, clica aqui na arena Boa Vem, Bibi Deixa eu dar um spawn punch Para Vai Três Melhor de três, beleza? Tá bom Três Dois Um E Valendo Oh 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 Não Só pegar um foguinho Vai, só pegar um foguinho Só pode matar Nossa, eu matei Velho Ok Bibi começou a ganhar Gostou? Não muito Bora Três Dois Um E Halakazam Vamos Droga Agora eu ganho Agora eu ganho Não ganha não Ganha não Eu vou ganhar Eu vou ganhar Ganhei Boa Empatei Empatei Um a um Quem fizer ganha Quem fizer agora ganha? Quem fizer ganha A gente vai dar barra aqui Para o efeito das poções Então vai, galera Três Dois Um E a grande final Ah, mano Você tá com o look potion, velho Descrito Nossa, um hit, velho Eu tô muito forte, mano Ah, que puxa A filha da mãe, olha Nossa, eu tô muito forte Caraca, peguei muita Lucky potion, galera Mano Olha Você morre com um hit Eu tô muito, muito forte, velho Olha, olha Como que ela vai rápida? Caraca Mano, GG Conseguimos ganhar aqui da Bibi Galera, seguinte Eu vou terminar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, por favor Deixa o like Que é bem importante O canal da Bibi tá na descrição As minhas redes sociais Também O Twitter, Facebook Sagrado, Snapchat O page do canal O aplicativo do canal também Bibi É com vocês Tipo, perdido Mano, eu tô muito triste Mas tipo assim Eu sei que São fases da vida, sabe Na verdade É a sorte que define esse jogo Eu sei que Eu no PVP é muito melhor que o Pedro É, obviamente É, tipo A rainha do PVP, né Mas é nóis, galera Deixa o like Falou E até o próximo vídeo Fui I don't wanna miss a beat And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways Till my shadow Turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways And on and on We'll go And we'll grow in number Fueled by love to see the horizon Turn us to thousands Turn us to thousands And we'll grow in number Fueled by love to see the horizon Turn us to thousands And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways Till my shadow Turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways And on and on We'll go We'll be right back Legenda Adriana Zanotto